Legendas por TIAGO ANDERSON Olá gente tudo bem? Começando a minha visita com o Tutsugammer Começando a minha visita com o Tutsugammer Começando a minha visita com o Tutsugammer E hoje Tô falando que dela é gostado A Link to Pass E hoje Na subjetiva chegar lá no Relácio 5 Vamos lá então Deixa eu ter ideia Volto com o Luz Pega a Ocarina E toca Venho aqui na posição 8 E a partir daqui Vamos aqui E vamos aqui 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 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 6 5 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 6 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 15 15 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 12 15 15 16 17 Eles já foram encontrar a bolsa, vou descobrir que não estão mal. Estava no subsolo, no edital, vou andar subindo. Vamos pra cá. Vamos pra cá gente, eu vou recomendar que vocês estão muito cuidados aqui. Tá, eu acho que eu estou sem fada, deixa eu ver. Não, eu ainda tenho uma fadinha, mas vou pegar uma outra fadinha aqui para melhorar meus bens. Bom, não era isso que eu fiz, mas é que eu fiz. O outro vai ter tipo um negócio. Bom, aqui, a gente não está com força nenhuma. Passa. De hora vocês viram que eles estão mais caros, depois a gente vai voltar por ali. Eu acho que é essa parte mais chata que faz isso. Agora já se... Aqui vai ter bombas. Pega a bomba. Joga aqui. E, vai dar para o seguinte. Deixa uma bomba aqui. Aqui. E cai. Cachadura é falsa. A gente vai descobrir outra coisa. Deixa sempre a bomba aqui. Deixa ser uma bomba. É assim que você vai matar esse esqueleto. É assim. Não alça o jeito de se matar se não for desse jeito. Dá um negócio e joga uma bomba. Deixa ser uma bomba. Está zoando. Bom. Depois de passar essa... Porca, aí ele parte. Espeito a essa força. É muito nem para as frases. mas tem que seria que deixar azul né que iria nossa o som ta atrasadíssimo aqui de novo nossa eu to soco me pegando isso aqui para ele no amor de deus ver o que tem que fazer aqui ta bom gente eu acho que o o vídeo já ta ótimo né gente o tamanho dele vou terminar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo ainda vai ter um pelo menos acho que talvez mais uma ou duas partes desse castelo espero que vocês tenham gostado e até a próxima fui o o o o o o